Boa tarde, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro nosso canal, gente E no vídeo de hoje, meus amores, você tá vendo eu com as minhas jubas soltas, né? A gente já comprei um creme aqui, eu vou mostrar já já pra vocês Que esse creme aqui tá bombando, viu? Então eu vi o creme e eu vi pela Shopping, tá? Eu comprei, tá? E vou mostrar pra vocês o creme, gente É o famoso Mel Cola da Anatelis Olha só, famoso Mel Cola da Anatelis, gente E eu resolvi passar no meu cabelo Ele falou que deixa o cacho definido, né? Deixa esse cacho bem definido, tá? Já lavei o cabelo, já sequei o cabelo Vou molhar, tem que passar com o cabelo bem molhado, tá? E vou mostrar pra vocês a textura e a cor dele Aqui tá falando, gente, ó Mel Cola para cachos naturais e orgânico, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a cor dele Hum, tem cheiro bom, gente Gente, olha a cor dele Ele é bem escuro, é preto Parecido com aquele creme lama negra Não sei se vocês chegou a usar E ele tem um cheiro muito gostoso, gente Eu achei que ele tem um cheirinho de mel, viu? Olha só a textura dele Ó, textura dele, da cor do mel, olha só Textura tem... hum, tem um cheirinho de mel com... com... sei lá, com shampoo Hum, muito gostoso Então eu vou usar, tá? Esse creme aqui, vou testar, é a primeira vez que eu uso Comprei na Shopping, tá? Eu esqueci o preço, mas eu vou deixar o preço na descrição do vídeo Então eu vou... vou dividir o cabelo aqui Eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo Peraí, deixa eu colocar ele aqui Vou derramar Olha só, gente, meu cabelo, ele não é... não tem cachinho Ele é desse jeito assim, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, ó Ele não tem cachinho na frente Eu pintei, ele não tem cachinho Então pra ele ficar com cachinho, eu tenho que trançar, tá? Então eu vou usar ele... esse creme aqui Pra ver se deixa o cachinho bem definido mesmo Então eu vou... dividir aqui Vou começar de trás pra frente Vou dividir com essas presilhas aqui E vou molhar, tá? A minha aguinha tá aqui com o borrifador Vou molhar e vou dividir e já, já, já volto, viu? Gente, tô dividindo aqui Vou começar de trás pra frente, viu? Ó Eu tenho que prender isso aqui Meu cabelo é muito rebelde Eu vou começar... peraí Esse negócio não quebrar Vou deixar assim Eu vou começar aqui, ó Com esse aqui, eu vou molhar primeiro Colocar essa toalha aqui, gente Ó Deixa eu pegar a toalha aqui, senão eu vou cair água aqui Colocar a toalha aqui Uma toalhinha aqui E vou molhar aqui, ó Então, mas a máscara já molhei aqui, ó Pra gente ver, ó Já molhei, vou pegar um pouquinho aqui Tem que molhar bastante o cabelo, viu? Eu vou pegar esse tanto aqui, ó Tá? Aí eu vou pôr na palma da mão Vou esparramar Ó Desse jeito Desse jeito E vou passar Fazendo fitagem, viu, gente? Ó Chega mais perto aqui pra vocês verem Deixa eu ver se tá dando Tá, né? Ó Fazendo bastante fitagem Deixa eu ver Ó Vamos lá Então, vamos ver agora como que ficou, né? Ó Ó Aqui, ó Ó Vamos ver Vou fazer mais aqui, tá? Pera um minutinho só Vamos lá Mas agora desse lado aqui eu já molhei, tá? Aí agora eu venho Se quiser molhar bem mesmo, pode molhar Mas só Que quero molhar Mas pra não escorrer no cabo, não É só assim, viu? Eu vou fazer em todos os cabelos, assim Aí quando tiver mais ou menos aqui na frente Aí eu mostro pra vocês Mas é assim, ó Tô fazendo fitagem Ó Entre os dedos O cabelo entre os dedos Só assim, passando com o creme E puxando Senão o vidro fica muito grande Olha Deixa eu dar uma pausa aqui Agora eu vou passar nessa parte aqui da frente aqui Deixa eu deixar daqui, ó Aqui Ó Deixa eu ver Como é que tá ficando Gente, olha aqui atrás Cachinho Olha aqui Ué, eu tô gostando Vamos ver se vai ficar do jeito que eu tô Que eu tô pensando, né? Bastante fitagem Ó Fazer mais fitagem aqui Chega mais aqui pra frente Tem que fazer bastante, viu? Fitagem Pro creme Penetrar bastante entre os fios do cabelo Ó Ó Pode ir Uh Nossa, tá gostando Vou terminar aqui e já volto Peraí Senão o vidro fica grande demais Então eu vou terminar aqui na frente aqui Pronto, agora é aqui na frente Deixa eu pegar aqui um pouquinho de creme aqui Aqui na frente eu peguei um pouquinho maior Um pouquinho mais Porque aqui na frente meu cabelo é muito Então vamos lá Gente Tô gostando Olha a diferença Olha aqui Esse lado aqui Desse lado aqui Olha esse cachinho, gente Definido Ó Meu Deus Não acredito Gente, tô gostando Nossa Depois que eu terminar tudo Vou dar uma chacoalhada Olha aqui Ó Ó Olha aqui Ó Nossa senhora Tô amando Agora aqui nessa parte aqui que tá seco, gente Olha só a diferença Olha só Olha aqui A diferença desse aqui e desse aqui Olha só Olha Olha o balanço Esse aqui nem balança Esse aqui nem balança Agora o balanço desse Tô amando Olha só Olha só, gente A diferença Olha aqui Olha Agora só falta Só falta Esse pedaço aqui Essa mecha aqui só Viu Mas olha só a diferença Olha Gente Adorei Olha atrás aqui Agora vou terminar aqui Essa mecha aqui Olha a frente Peraí Peraí Então assim Arrindo a mão E vem Fazendo assim Meu cabelo Meu cabelo, gente Ele embaraça muito Ele embola muito Viu Olha só O tanto de embaraço Aqui, olha Tem Então Eu tenho que Pinchar ele Com esse Pente aqui Com o dente Bem aberto Cabelo Cabelo cresco Assim mesmo Você tem que Pinchar ele Com o dente Dente do pente Bem aberto Sabe Não Arranta tudo A cabeça Deixa eu ver Aqui na frente Como é que ficou Aqui na frente Ele é um pouco grande Peraí Olha, gente Eu vou ajeitar ele aqui Definir ele aqui Olha só Olha só Bastante Aqui Ó Aí Aí você faz assim Gente do céu Olha pra isso Uhul Olha aqui Ó Ai, meu olho Nossa Foi incrível Do meu olho Olha aqui, gente Acho que não tem jeito De mostrar atrás, não Vou dar uma viradinha aqui Vou mostrar atrás Peraí Tá dando pra vocês Vem atrás Olha aqui Aqui atrás E aqui Ó Gente, amei Olha só Nossa senhora Amei Hum Amei, viu Deixa eu ver se dá pra pentear Eu acho que pentear Atrapalha Eu acho que pentear atrapalha Esse cachinho Deixa eu ver Não atrapalha Só se você fazer assim Olha só a diferença Agora eu vou Eu vou ajeitar ele aqui Pra mim Mostrar pra vocês Meu amado Aqui ó Já defini ele Já Olha só como é que tá Os cachinhos Gente, adorei Esse creme Meu Deus do céu Vou encomendar Mais um pote Desse pra mim Viu Adorei Olha só Ó Nossa Ai meu olho Cai dentro do olho O creme Gente, eu adorei Viu Só pra vocês terem noção Dos cachinhos Olha só os cachinhos Está dando pra vocês Verem Ele define mesmo E deixa aquele balanço No cabelo da gente Com os cachinhos É isso que eu quero No cabelo Cabelo cachinho E com um pouquinho De balanço Tá perfeito, gente Olha só que gracinha Adorei, gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom? Se gostou Deixa o joinha Compartilha o vídeo Gente, chegou o creme Aqui pra vocês Verem mesmo Tá? Aqui na minha cidade Meu amado Eu não achei dele Eu só achei Só na Shopping Tá bom? Então eu adorei É Melcola Anatelis Tá? Melcola Olha só Adorei, gente Deixa bastante joinha Compartilha o vídeo Tá bom? E me diga aí O que vocês acharam, gente Vocês gostaram? Eu amei Dá pra fazer um monte De tipinho de cabelo Adorei Um beijo no coração De cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau, meu amado